Mas hoje, então, nós temos, agora pela manhã, mais uma etapa, Deus procurando os fiéis. Por que que Deus procura os fiéis? Então, se a pessoa for fiel aqui na Terra, é aqueles que vão ser designados para reinar com Ele no milênio e na eternidade. Então, muitas vezes as pessoas não se empenham em fidelidade a Deus, depois não terá esta regalia eterna, é da fidelidade ao coração de Deus. Por isso que Deus procura os fiel, você pode ler lá no Salmo 101, que é a sequência da campanha. Mas agora vamos ter mais uma etapa, haver uma palavra inédita mesmo, de sias mesmo, de você ser aprovado nessa Terra e na eternidade, para você ter a garantia mesmo que estará em funções, toda especial pela obra de Deus na eternidade, porque mostrou a fidelidade aqui na Terra. Então, o texto nesta manhã é 2 Samuel, no capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 8. Agora nós começamos a campanha vencendo os gafanhotos, que é os demônios que atacam a economia, a empresa, causa falência, prejuízo e opressão. E Deus deu uma revelação muito grande, que nesses últimos tempos agora, nessa política que está aí no Brasil e no mundo, está pronunciando uma grande crise mundial e fome, que nós vimos assim pessoas com a canequinha na mão, famintos. Então Deus falou, meu filho, aprenda e ao meu povo a vencer os gafanhotos, para que não venham passar privações. É como no tempo de José, Deus iluminou ele para ajuntar e guardar na seca que viria. Então vamos ler, 2 Samuel 23, a parte do verso 8. Estes são os nomes dos valentes, ou os fiéis, ou os leais que Davi teve. José Betzebete, filho de Takeomone, o principal dos... Este era Andino, ou Ezenita, que se opusera a 800 inimigos, ou filisteus, e feriu eles de uma vez só. Um homem só ganhou de 800. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, ou os leais de Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pregada ou apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo e os alimentos. E sozinho também venceu. E depois dele, Samá, filho de Ajé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de plantação de lentilha, e o povo fugiu dos inimigos diante dos filisteus. Esse valente, ou fiel de Davi, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor também operou um grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram e vieram no tempo da saga a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo, diz, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três fiéis, ou valentes, romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele nem quis beber, mas derramou aquela água perante o Senhor, devido à fidelidade dos seus valentes. E disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de vida, de maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes, ou os leais de Davi. Também Abissaí, irmão de Joabe, filho de Zerluia, era cabeça de três, e esse alçou a sua lança contra os trezentos, e os feriu, e tinha nome entre os três. Porventura esse não era o mais nobre dentre esses três, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros três não chegou. Também Benai é filho de Joaida, filho de um homem valoroso de Cabicel, grande em obras, e se feriu dois fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também esse feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança do homem egípcio e o matou com sua própria espada. Só até aí. Agora pode assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então nós lemos aqui parte de operações de Deus, operando através dos 37 valentes que Davi teve no início do seu reinado. Então nós lemos aqui obras que Deus operou naqueles homens, que antes eles eram homens descamisados, pobres, desgostosos da vida, mas eles se juntaram a Davi, como já foi pregado, está na palavra, quando eles descobriram que Davi queria trazer a glória de Deus na terra, trazer a arca de volta, restaurar Israel, e Deus ser louvado em toda a terra, porque quem era o rei era Saul, e Saul não se valia da arca, ele só queria ter um país, um território, como um país normal, e Deus não se agradou de Saul. Mas Davi, ele se voltou para o coração de Deus, ele se tornou fiel. Por isso que a Bíblia declara, Deus procura os fiéis. Se usar de engano, não estará firme. Então Saul não tornou firme, Deus não pôde confirmá-lo, porque ele não tornou fiel ao coração de Deus, mas Davi tornou fiel. E Deus então foi enviando pessoas que tinham o potencial de fidelidade. O que é o potencial? Nós já falamos, é igual um caroço de manga, que a pessoa quer plantar ele, se ele plantar e aguar, terá com certeza uma grande mangueira. Então Deus olha para nós e vê que aquilo ali tem potencial de virar um fiel. Porque se ele ouvir, e se ele der crédito, e se ele atentar, e ele dar crédito, e ele abraçar de coração, ele vai tornar um fiel. Então Deus procura pessoas assim, que ao ouvir a verdade, ao querer o coração de Deus, a se voltar para o plano do Pai, a pessoa abraça de todo o coração. Então aí essa pessoa vai desenvolver, mas tem pessoa que ouve a visão de Deus, ou ouve a palavra de Deus, mas ele não tem aquele prazer da visão de Deus, ele quer só que Deus opere para a vida pessoal dele. Aí não tornará um fiel. Mas o fiel é aquele que Deus procura e fala aquilo ali, se ele ouvir a verdade, se ele ouvir a visão de Deus, se ele ser tocado para satisfazer o Pai, ele vai abraçar, largar tudo e vai tornar um leal, um fiel até o fim. Então é isso que Deus procura no Salmo 101. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis. Mas grande parte do povo de Deus, ou se diz povo de Deus, só quer as bênçãos atrás do bispo, missionário, ou atrás de alguma coisa para a sua vida, mas grande parte não se envolve na visão do coração de Deus. A maioria só quer os favores de Deus. E por quê? Porque a maioria das igrejas não pregam a fidelidade a Deus, mas sim as pessoas terem as suas necessidades supridas. Só aquilo que a pessoa quer na vida e muitas vezes não prega a visão de Deus. Então veja bem que Samuel ungiu Davi e Davi, ele não estava simplesmente querendo ser um rei, mas ele estava anunciando a visão de Deus, de trazer a glória de Deus na terra, de trazer a palavra de Deus, de Deus ser louvado, de todas as nações se voltar para Deus. Agora, Saúl só queria que o profeta profetizasse para ele, para ele ter vitória nas batalhas, torna rico um grande país. Então Saúl prefigura muitos cristãos que só quer os profetas para as bênçãos e nem se preocupava com a visão de Deus. Mas Davi não procurava o profeta para as bênçãos, mas para satisfazer a Deus. Por isso que ele torna o homem segundo o coração de Deus. E então os valentes de Davi se ajuntam a ele. E veja bem, e quem Deus achou naquele momento era descamisados, pobres, desgostosos da vida, pessoas ameaçadas, abatidos. Mas não é que eles ouviram que Davi queria trazer a glória de Deus na terra, eles falaram, vamos ajudar. E o coração deles se voltaram a Deus, a visão de Deus. Aí o que ocorreu? Deus foi ungindo eles de tal maneira que eles começaram a ser vasos de bênção. Sozinhos, aqueles valentes conseguiam ganhar guerras que não tinha jeito de um homem só ganhar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a visão dele. Então é a mesma coisa hoje. Veja bem, que aqui nós lemos várias situações que ocorreu e que os valentes Davi venceram. Veja bem, que aqui, Eleazar, diz aqui a palavra que, enquanto muitos foram embora de Israel, ele venceu os filisteus e lutou até cansar. A mão ficou pegada à espada. Deus deu um grande livramento e, então, derrotou os inimigos e, então, o que ocorreu? Aí teve alimento, bens, vestuário, é o dispor da guerra e o povo veio a usufruir. Mas, para o povo usufruir daquelas bênçãos, teve que ter um valente que lutou sozinho contra aqueles filisteus. Por isso que Deus procura os fiel. Por quê? Porque, muitas vezes, o inimigo, como esses gafanhotos, vai atacar o dinheiro, as empresas, os comércios, vai dar desemprego, sofrimento, prejuízo. Se Deus não encontrar fiéis, o inimigo vai segurando tudo, vai levando a pobreza. Mas, quando Deus levanta fiéis, o fiel vai orar, vai despojar o inimigo, a opressão do gigante, para que traga, alívio às pessoas, para que as pessoas também se voltem à fidelidade a Deus. Então, assim como ocorreu com Davi, porque Davi prefigura a igreja que vai tornando gloriosa. Então, tudo aponta que na igreja que vai tornando gloriosa, os ministérios que vão tornando gloriosos, vai tendo os valentes, vai tendo os fiel, justamente para quê? Para quebrar a influência da pobreza, da corrupção, do engano, que está aí para todo lado. Veja esses escândalos, mais escândalos aí já está anunciando nas mídias, corrupção, engano, falcatruas, e sei que o inimigo quer, mas, quando Deus levanta e aprova fiéis, os fiéis vão orar para desfazer-se mal, para as pessoas voltar para a verdade de Deus, e anular, nos enganam. Então, veja que os valentes de Davi, eles apontam para também princípios, hoje na igreja, ou na sociedade, ou nos países, ou no país, que está ocorrendo. Veja, o inimigo retendo o dinheiro, o alimento, mas veja que aquele valente, Leazar, venceu, veja Samar, que diz aqui a palavra, que ele defendeu a plantação de lentilha, um pedaço de terra, e Deus obrou o grande livramento, o povo havia fugido, mas, ele venceu, defendeu o campo de lentilha, lutou, e o inimigo foi embora. O que representa o campo de lentilhas, ou representa a plantação? Então, veja bem, que muitas vezes a plantação, representa as sementes, o evangelho está sendo pregado, mas muitas vezes o inimigo vem roubar a palavra, maldade, carnalidade, pornografias, vícios, perturbação para todo lado, a semente lançada, mas vem o inimigo, os cuidados da vida, ou tentação, ou privações, e aí, o inimigo rouba a palavra, e o evangelho não desenvolve nos corações, mas quando tem valentes, defende o evangelho, a palavra, a visão de Deus, e o inimigo não pode atacar as pessoas, o evangelho vai frutificando os corações, mas muitas vezes o que está ocorrendo é corrupção, é evangelho falso, é escândalos, e vai matando a semente, mas quando há valentes, fiéis a Deus, Deus fala, meu filho, tu é fiel, tu vai batalhar contra essas entidades, tu está querendo roubar a semente nos corações, e o povo de Deus orando, então veja que no tempo de Davi, era algo literal, agora os valentes de Jesus, os fiel, vai tendo um são de fiéis, porque os valentes representam os leais de Deus na terra, para desfazer o mal, para não deixar a semente de Deus, ser roubada pelo inimigo, porque o que mais se vê hoje, é tanta parnafanália de internet, de tecnologia, de tanto tipo de diversão, tanta coisa, que vai levando as pessoas a nem ler a palavra, nem ouvir o evangelho, e se a palavra não fluir, não há como Deus salvar as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e Deus tem compromisso com a palavra, se o inimigo rouba a semente, vai vir outra coisa, então as pessoas não vão nem crer, nem vão saber, então nos últimos tempos, Deus vai levantando os valentes, porque no tempo de Davi, era isso que estava ocorrendo, destruição da lavoura, pobreza, e o povo fugindo dos inimigos, mas ali havia aqueles fiéis, leais à visão de Deus, e Deus foi ungindo eles, então veja que os valentes de Davi, reinaram sobre Jerusalém, sobre Israel, e os valentes de Jesus, espalhados pela terra, vão reinar na terra, e quando Jesus vinha implantar, o seu reinado na terra, e na eternidade, então a igreja, tem que todo dia, falar, meu Deus, me ajuda mesmo a ser fiel, a visão de Deus, eu quero ser um coração puro, igual o teu, então a igreja que torna gloriosa, ela é composta, com certeza, dos valentes, dos leais, veja outro exemplo, que aqui também, declara, sobre também, Davi querer beber água, e três valentes, entraram lá em Belém, que estava dominada pelos filisteus, Belém, quer dizer, a terra do pão, onde fazia o pão da proposição, terra natal de Davi, e Davi falou, eu queria tomar água da minha terra natal, mas está tomada pelo inimigo, e aqueles três entraram lá, foram na cisterra, e pegaram água, e trouxeram para Davi, Davi falou, não vou beber, vocês puseram o seu sangue, a risca, e ele derramou a água perante Deus, esta água, tem um significado muito grande hoje, Belém, terra do pão, pão, quer dizer, a presença, o pão da proposição, e a água, representa, a unção de Deus, o poder de Deus, então veja que o inimigo, muitas vezes, cerca de tal maneira, para as pessoas não querem mais orar, ter a presença de Deus, a comunhão com o Espírito de Deus, muitas vezes, as pessoas ficam só envolvidas, em eventos, em festas, em aquilo que agrada a carne, e não há mais intimidade com Deus, e muitas vezes, as pessoas falam, oh Deus, queria tanto, sentir a tua unção, a tua presença, Senhor, eu quero mesmo, ver a tua glória, mas muitas vezes, o inimigo fica, cercando de todo lado, e as pessoas desanimam, não oram, não sentem a unção, a virtude de Deus, mas veja, quando tem valentes, rompe, essa influência, demoníaca, porque o mundo, jaz no maligno, o mundo está cercado, por entidades, para sufocar, para as orações não subir, para as pessoas ficarem atormentadas, mas quando há valentes, rompe essa opressão demoníaca, e Deus envia o seu poder, veja o que ocorreu também, no tempo de Daniel, ele orou, consagrou 21 dias, e clamava, desde o primeiro dia, Deus o respondeu, mas o príncipe do reino da peste, quer dizer, principados, impedir do anjo, trazer a mensagem para Daniel, e depois Deus autoriza, o arcanjo Miguel, que domina sobre Israel, rompeu aquela barreira, e pôde visitar Daniel, então o mundo é tenebroso, por isso que tem que ter os fiéis, na terra os valentes, até para as pessoas, ter mais desejo de orar, e mais o poder de Deus, visitar o seu povo, aqui tem que ter os fiéis, clamando, e veja que Davi, falou, não vou nem beber dessa água, vou derramar, perante Deus, por quê? porque aqueles homens, puseram à risca a própria vida, o que é pôr à risca a vida? Então é combater os demônios, orar, consagrar, e nem pensar em si mesmo, sem govor, orar até que venha avivamento, a pessoa para até de dormir, alimentar, para clamar a Deus, e só faz valente, se a pessoa é covardada, só quer bênção, nunca vai fazer isso, mas Deus procura os fiéis, os valentes, para que estejam com ele, para que venha o avivamento, e veja que, uma coisa muito impressionante, que também, veja bem que, diz aqui, Abissaí, também, alçou uma lança, contra 300, e sozinho, uma lança, lança, representa a palavra viva de Deus, muitas vezes, você vai, encontrar aí, resistentes, endurecidas, e Deus, te dá uma palavra profética, que atua, vários de uma vez, não é só um, uma vez, você alcança, uma multidão de gente, e Deus usa isso, quando a pessoa é valente, ungido, vencedor, e, quando, então, há os valentes, então, Deus vai fazendo a sua obra, veja que, também, Benaia, derrotou fortes leões, leões, aqueles que querem, devorar, destruir, matar, despir de mortes, e, Deus deu vitória, um homem egípcio, tirou a lança da mão dele, e, vencer com um cajado, cajado, representa, com o ser de Deus, autoridade, egípcio, inimigo, lança do inimigo, é, doutrina errada, confusão, e, aquele homem, tirou a lança do Egito, tirou, a mentira, e, prevaleceu a verdade, porque, muitas vezes, fica tanto tipo de doutrina, uma combatendo a outra, porque, falta, a unção dos valentes, aí, a mentira, fica no meio, dos cristãos, evangelho misturado, com legalismo, com nova era, com sacrifício, com, é, tempo do velho testamento, misturado com, é, doutrinas humanas, coisas, negativas, isso é um engano, então, tem que tirar isso, tirar essa, lança da mão deles, esse engano, e, o evangelho, prevalecer, mas, Deus faz isso, com os valentes, então, veja que, Davi, mudou a história, em Israel, com os seus valentes, e eram poucos valentes, depois foi juntando mais, e Davi, nos seus 40 anos, que ele reinou, conseguiu todo o território, que, Deus tinha dado a Abraão, e aí, a glória de Deus, manifestou, Deus, pôde, é, trazer a sua glória à terra, ou seja, a, o nome do Senhor, foi louvado, a arca voltou para Israel, Deus foi exaltado, exaltado, tanto é que, Davi, faz 24 horas, de louvor na terra, até hoje, nunca, se fez, em lugar nenhum, quando, Davi fez, pode ter feito, 24 horas, uma igreja, louvor, adoração, mas, Davi, fez quase, os seus 40 anos, de reinado, 12 horas, de louvor, um turno, mais 12 horas, outro turno, e não cessava, adoração, louvor a Deus, a glória de Deus, manifestou, um grande, avivamento, um homem, que tornou o segundo, o coração de Deus, por isso, que Jesus é chamado, Jesus filho de Davi, ou seja, porque, propiciou, ali ser, a herança, do nascimento de Cristo, a família, que nasceria, o filho de Deus, então, Deus quer a igreja gloriosa, e um dos grandes, fundamentos, da igreja gloriosa, é a aprovação, dos leais, dos fiéis, a visão de Deus, aparentemente, valente, eram poucos, mas, foi eles que mudaram a história, não precisava nem de muitos, e muitos soldados, Davi venceu, porque a unção, tomou conta dos valentes, mudava a história, então, Deus, que é isso, no ministério, uma igreja gloriosa, composta de valentes, pessoas que abraçam, a visão de Deus, se apegam, e se dedicam, e falam, eu vou viver o que Deus, está pedindo, de todo o coração, e aí a unção, vai te acompanhar, com certeza, Deus vai usar muitos, nessas áreas, que no tempo de Davi, era literal, mas hoje, são princípios espirituais, de forma tremenda, de mudar mesmo a história, e Deus, trazer a sua glória na terra, antes, da volta de Jesus, haverá, também, um grande avivamento, então, esta é mais uma etapa, porque que Deus procura, os fiéis, aí a noite, completaremos, com as recompensas, com algo impressionante, que Deus tem, para os que tornam leais, na terra, e vão para a eternidade, e aqui na terra, já tem os usufrutos, da fidelidade, ao coração do Pai, então, esta é mais uma palavra profética, e as palmas, para louvar o santo nome, do nosso Salvador Jesus, então, fique agora de pé, e vamos orar, Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, do que é realmente, levantar, ó Pai, fiéis, leais, como tu levantou, no tempo do rei Davi, porque Davi, tornou um homem, segundo o coração de Deus, e queria trazer, a glória de Deus, da terra, e conseguiu, Senhor, e para isso, houve vários fiéis, que se levantou, e eram homens, que eram descamisados, pobres, desgostosos da vida, mas na hora, que descobriram, que, a visão de Deus, era aquela, se abraçaram, e a alma, o coração deles, foi um só, ó Deus amado, tu procura aqueles, que vão ter, do potencial da lealdade, que querem abraçar, a visão de Deus, trazer a glória de Deus, na terra, agir na mente Cristo, Senhor, tu não quer só um povo, que fique só, buscando teus favores, ó Pai, como no tempo, do rei Saul, Saul só queria o profeta, para ter os seus favores, queria uma nação, riqueza, só queria os bens da vida, e nem se importava, em trazer a arca, de Deus na terra, mas Davi, tinha o grande prazer, de trazer a glória, de Deus na terra, por isso, tornou, um homem segundo Deus, Deus, o aprovou, como leal, como um fiel, ó Deus, que esta obra, haja muitos fiéis, leais a Deus, para o grande avivamento, para a vitória, jamais vista antes, para a bênçãos, que nunca se presenciou, em lugar nenhum, Pai, tu tem uma promessa, para esta obra, tornar gloriosa, já há muito tempo, tem falado, meu servo, vá adiante, porque eu tenho meus fiéis, para cumprir o meu chamado, o meu propósito, diz o Senhor, ó Deus, que se aprove, cada vez mais fiéis, profetizamos, nesta manhã, profetizamos, ó Pai, para esta obra, que haja os valentes, como Davi, agora nos princípios espirituais, de forma tremenda, santa e poderosa, confirma, Pai, este avivamento sobrenatural, vai operando, este avivamento, que nunca se viu antes, vai operando, esta obra, que nunca se viu, ó Pai, de tal maneira, é o teu poder, a tua unção, Clã da Plágia Claros, Candeblos de Flis, Cormioji Citaflage, Candeçotela Bala Soria, louvado, louvado, o nome de Jesus, vai sim, ó Pai, cumprindo, este avivamento poderoso, vai sim, ó Pai, realizando, esta obra santa, assim como havia, aqueles valentes, Pai, e tu operou, de forma extraordinária, de forma gigantesca, que sozinhos, venciam batalhas descomunal, que sozinhos, ó Pai, lutavam contra os filisteus, andavam no meio do exército, o inimigo não os podia vencer, Pai, eram coisas impressionantes, que ocorriam, valentes, ó Pai, que lutavam até a espada, se apegar a mão, ó Pai, pessoas dedicadas, num propósito de coração, valentes e fiéis e dedicados, santos e fervorosos, Senhor, tu agradou daqueles valentes, Davi, por isso, ó Pai, tornou, durante 40 anos, ó Pai, um período de louvor, na terra, que nunca se viu antes, a glória de Deus manifestou, confirma, Pai, esse tão grande avivamento, confirma, Pai, este avivamento, honra, Pai, teus fiéis, Pai, aprova a todos os fiéis, nesta manhã, Pai, vida abundante a todos, ó Pai, vida próspera para todos, milagre impressionante, avivamento sobrenatural, avivamento, como nunca se viu em lugar nenhum, cojicando, cojicando, flaro, coriassa, flashter, cormiogis, cita, flaro, carmiande, clantesor, cormiogis, citeras, assaria, clagiflage, tantola, blasiar, confirma, Pai, este avivamento santo, glorioso, e sobrenatural, aviva, viva, viva mesmo, Pai, o teu povo, aprova os fiel, servos e servas dedicado, da criança mais velho, envolvidos, ó Pai, no coração do Pai, profetizamos, ó Pai, todos aqui fiéis, dedicados, santos, para trazer a glória de Deus à terra, nos sotos de Blasidá, que é Davi a ponta para a igreja gloriosa, Senhor, os valentes Davi a ponta para os fiéis, ó Pai, todos os fiéis, que tu procura na terra, para, Senhor, fazer a tua vontade, um propósito de coração, a alma e o coração só, ó Pai, cita, chita, sara, confirma, Pai, este avivamento, nos purifica de todo o pecado, de toda a carnalidade, de todo o mal, Senhor, os valentes Davi eram pobres, camisados no princípio, eram pessoas desgostosas, mas, ao ouvir a visão de Deus, abraçaram a ela, ó Pai amado, traga mesmo mais vidas, mais fiel, ó Pai, mais dedicados, mais aprovados, ao coração de Deus, rocipla, nos purifica de todo o pecado, de todo o mal, nos ajuda a fazer a tua vontade, a viver segundo o coração de Deus, nos cobre com teu sangue, Pai, opere grandissimamente, para a honra e glória, do santo nome, do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas, para louvar o santo nome, do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.